O plenário está de volta. Nós estamos revendo o destaque da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, quando ocorreu na quinta-feira de 29 de setembro, o julgamento do resumimento da denúncia do império do 2471 contra o deputado Fernando Alves, o 28. O 16. o que eu quero mais ver se o mesmo seguinte, o mesmo que eu acho que eu quero aqui, até só você mandar esse seu tempo, e vai continuar o primeiro desse mesmo pecado. Aí eu vou dar prajo seu tempo, que eu quero dizer que eu tenho que estar好了 para eu ver mais um pouco, então eu sou o primeiro tempo que eu quero dizer nós, mas eu vou mostrar no... aí eu vou colocar no... aí eu estou tentando no primeiro, aí eu vou falar no primeiro que você quer dizer o que está aí. Eu vou falar no primeiro, mas é muito bom que eu tenho aqui de usar o melhor, Se inscreva no canal. Então, se você tem um advogado que ainda tem um velho, esse problema pode ser o melhor, o jeito pré-strofe, oia, o avião, oi, oi, e oi com oi, 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 oi. Então, isso é o vídeo, o que é o celular da voz, e ela vem computar, com o resultado. Então, quando isso é o plano do meu, oi, 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 oi. O problema é o que é o celular, que diz o modelo da vida do velho, Então, se é do lado, acertado que o Norte também tem que ajudar na fruta e na Rua do Dia do Mundo, que daí ela é sobre uma língua privosa, mas a Bustamia é um inferâneo, em detalhes do plano, pra um maior nome que eu acho dearu, que é o que tem esses detalhes de um livro sobre essa daqui do ADO, são praticados pela língua cerebralosa. Outra coisa é evidente que o Bustamia está feito. Talvez esse raúdo dá o seu interesse. Obrigada! Estou aqui com a proposta! Estava aqui com a minha filhauber e minha filha de baixo com o que eu lembro a palavra que fala o que a minha filha é o único que a minha filha vaiham e não vai ter mais o mesmo que eu não quero. Tens a minha filha ilustrata. Eu ainda não tenho a filha de doutor para falar sobre a minha filha de coração。 Na minha filha de caipada, eu estou aqui com a minha filha de V.L.A. Então é que sejam recebendo o daquilo que o bênise é o cliente, é que será o cliente, então, que é um privado àálise para ser a pergunta, o que é o cliente, é o cliente. O cliente, o cliente, o cliente, é o cliente, é o cliente, é o cliente, é o cliente. Então é que é o cliente, é que é a taxa, mas não devemos fazer um cliente o cliente, Primeiro pessoal da semana, eu tenho que começar a conversar no Brasil sem o dia, porque não quer ir para o fim do ano, não quer ir para o fim do ano, mas não dá um abraço para nós, porque não é que você precisa de um ano e não sabe. Assim, eu tenho que ver o que tem mais e mais, então eu tenho que ver, eu já tenho que ver, eu já tenho que ver com essa coisa, então eu tenho que ver, eu já tenho que ver agora, então eu tenho que ver com essa coisa. E o número que você vê sobre as quantidades do mundo tem que falar sobre a gente que elas são atadas aqui, gente, como para uma série, a gente tem que falar que é que você tem o ponto alto alto, como é que você está naquela época. No ponto alto, esse trânsito custa mais do 51 do lado desse trânsito. O desse trânsito trânsito tem que falar sobre a gente que é no trânsito do tipo alto alto. Agora, então, no momento do que você, nós estamos entendendo desde que você tem uma grande gravação de contatos e tem uma grande tração para o ombro dos treinamentos. Mas, também na sua história, todos os lados devem estar estudando uma grande gravação de contatos dos treinamentos de contatos e de contatos de contatos. Então, estes dois avanços, mas a prova é o mesmo que a conta que não tem o que não descobriu. Então, já estou a ter que me enviar o primeiro avançador aqui para um segundo peço de uma análise. Os dois avanços, mais ou menos, 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 Toda a nossa palha da louça, os jogadores direitos que estão aqui em tarde na louça, desde a louça, tudo, morreram nos atores, e, desde lá, na nossa cidade da ciência, até a louça que a louça é a palhaça prática de derrubar a válida de ouro, e que deu a cumprida no estudo, e o palhaço lá no estudo da louça. E o palhaço está a arco da louça, e o palhaço está a palhaça, e o palhaço está a palhaça. O palhaço, em pastos da professora, rosrelauach pintal de louça, levam nos atores deязados a palhaço da sua rua. E o palhaço está a palhaço com a arrondo, com o palhaço misto com a cerveza rodea, por causa assim nos guideões da fantórcia. Esta operação vem sendo uma dator, ela está a palhaço de livre e nenhumaай equipe da lemos. E, apoiando, aaining que efeita o palha перемências esttem um plano Eu vou me dar uma boa hora. que faz o que os outros. ...a gente fala com a gente que está quando eu estou a criança. Então, a gente está... ...djando a gente não é o outro que não está a criança, porque... ...a coisa que tem que fazer isso... ...o que eu ainda as minhas... ...e eu tenho para o que está conhecido com ele... ...o que está lá para o que está aqui... ...o que eu estou a ver... ...o que é um dia que eu estou a ter... ...o que eu estou a ter na época de falar... a opção afetada de pontos atuais a da grande lugar na fundação. Não há problema, nunca entendia, que não era nenhum, ou foi um gerato, que foi a bolsa do mundo que cresceu, que são as grandes ordens de outs da vida no mundo. Mas década para as minhas horas, não há mais descobertas mas o trabalho está acontecendo. Não há tantoDelete ou praticamente, dúvida que há nada, e muitas vezes um problema que a gente tem essa bairro que tem a bola. Nela, na verdade, eu estou ensinando a bola, Tem um ponto de всегда. Olha, é bom que você está no meu local. Olha, olha, olha tudo a menos tempo que eu estou em cabeça do simples. Sempre que eu não vou deixar o processo de sêm do novo. Eu tenho que ser unidos lá atrás de mim, eu tenho que ser o produto aqui. Eu tenho que ser um outro tên que eu não quero melhorar. Eu acho que é bom. Eu não sei que é isso. Eu não sei que é isso aí, eu vou deixar o trabalho. Eu vou deixar o processo de sêm de novo. não podendo te preparar mesmo dos processos. No outro, meu amigo agora é isso que eu estou dizendo porque eu estou com os primeiros que eu tava gravando a verdade e vou pesquisar o nosso projeto da direção que eu estou perguntando o meu nome da mão para qualquer maneira que eu estou colocando o projeto da minha amiga, só para fazer uma entrevista, e eu não sei, eu não vou falar um site da minha vida e não é uma entrevista a minha vida nem a tua história, então você vai fazer uma série de um projeto. Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.